Hoje você vai esquecer, porque quem tá aqui é Diogo Vilela, meu Brasil. Eu tô tenso. Por quê? Eu tô tenso porque eu tô de frente com uma pessoa que me faz ficar tenso, porque, Diogo, eu olho pra você no meu programa e falo, eu cheguei lá. Eu consegui. Ah, que isso. Você, não é que eu, ah, eu sou fã do Diogo. TV Pirata era a minha vida no nível, assim, eu gravava no VHS pra mostrar pros meus pais que eles saíam à noite. E eu falava, olha, vocês viram o TV Pirata? Pra mim era um acontecimento cósmico. Eu tô aqui hoje na minha vida por causa de você. Oxa. De verdade, é uma honra, um prazer. Prazer é meu. Não, vai ser o máximo. Tá com eles também. Eu já quero começar com você logo. Tá. Eu quero você viajando. Isso aqui é viajado. Isso aqui, Nova York, é a segunda casa dele. Era, né? Era. Realmente, toda vez que eu viajei, deu confusão. Sempre em Nova York. Eu acho que eu não sei se é o ponto de vista meu do americano, se eles realmente não vão com a minha cara. Isso até hoje eu não sei. Mas, numa época, nos anos 90, não havia celular. Eu tava indo pra Nova York, tava no auge da TV Pirata, famosíssimo, feliz, né? Aquele sucesso. E os meus amigos falaram assim, não traz roupa. Pra que você vai trazer coisa mascafona? Você traz muita roupa. Eu falei, eu, é mesmo, é? É, compra tudo aqui, mal liquido. Porque tava um por um o dólar. Ah, era um roupa. Imagina, um por um. Um por um. E roupas boas, sabe? Aquelas onde eu era, aquelas básicas todas. Falei, pô, me aguarde. E eu tinha, muito tempo, durante muitos anos, eu tive uma secretária, que ela trabalhava pra mim, ela era de Minas, bem mineira, bem do interior. Falava tudo assim, uma mineira bem apurada. Aí, na hora que eu tô saindo pra viajar, ela falou assim, eu tenho uma surpresa pra você. Eu falei assim, é? Ela falou assim, é. Aqui, me deu um travesseirinho, escrito Boa Viagem, verde e rosa, com umas flores de aplique. Aquele travesseiro assim, pequeno. Fofo, hein? Fofo. Aí eu falei, ah, fiquei assim, já fiquei tudo mexido, né? Falei, pô, obrigado, botei debaixo do braço, não dava pra lugar nenhum. E a mala foi disparada, a malona, uma mala imensa. Dava eu dentro da mala. Já preparando? Já preparando um por um, já preparando um por um. Então, eu sabia, vou trazer toda Nova York. Um por um, só pensando nisso, focado. Cheguei, a viagem foi ótima e tal. Quando chegou, ali na entrada de Nova York, veio uma venezuelana. Senhor, senhor. Aí, todo o avião tinha descido, e a gente desceu por outra porta, executivo, na época, não sei. Eles foram por aqui, eu fui por aqui. A venezuelana era passageira? Não, a venezuelana trabalhava no aeroporto. Estava de saia azul, blusa branca, que eu mais esqueci. E ela falava aquele espanhol, por sinal, sei lá. Senhor, Diogo, senhor e tal. Olha, aí eu olhei o pessoal da econômica, me adoravam também, que nem você falou, e queriam autógrafos. Então, estava uma fila de gente para dar autógrafos. Fiquei feliz, fiquei tão emocionado. Falei, poxa, chegando assim, que coisa linda. Que recepção, que mágico. Que recepção, exatamente, mágico. Aí, daqui a pouco, a venezuelana voltou, falou, Senhor, ah, que pena, o senhor vai voltar. Aí eu falei, eu vou voltar. Aí ela falou, é, que pena, senhor. O senhor vai voltar. Aí eu falei assim, mas como? Acabei de chegar. Ela falou assim, olha, eles querem falar com o senhor. Aí eu olhei, tinham dois guardas, um cachorro com meio metro de língua. Os guardas, assim, porto-riquenhas, que eles guardam. Aí eu falei, pois não. Eu falei, mas por que eles querem falar comigo? Ah, acompanha-me, senhor. Ela já estava... A venezuelana. É, a venezuelana sempre botando panos quentes, mas teve uma hora que não rolou, porque ela falou assim, ah, senhor, foi um prazer conhecê-lo. Vou ver a televisão. Eu falei, mas eu vou voltar. Eu ficava assim para todo mundo. Eu vou voltar. I'm come back. I'm come back. E os guardas me levaram para uma sala exígua. Entrei na sala, tinha aquela máquina, me passaram no negócio, tipo um raio-x. Detector de metal, talvez. Aí eles falaram assim, put your clothes hot. Aí eu falei assim, what? Eu falei, don't speak English very well. Fiquei calmo, mas meio desconfiado. Eu falo muito bem inglês. Put your clothes hot. Come on. Come on now. Aí eu fiquei meio assim, falei, gente, eu estou sendo maltratado. E eles pediram para você tirar a roupa. Tirar a roupa em cima de um papel branco. Aí eu falei, ok, ok. Aí eu baixei assim a calça. Aí eles vieram com uma mão, com um plástico assim. Ih, rapaz, alisame. Não, alisame. Eles aguentaram por baixo assim, fizeram assim, tum. Aí eu, tum, aí eu, tum. Aí eles me dão aquela palpada, sabe? A famosa patolada. 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 What's happening? Eu achei que eu estava arrasando. Aí eles... Aí eles só... E não olhavam, só faziam assim, um olhar de mal. Mas meio previsível para a gente que é brasileiro. A gente entendia que aquilo era um filme. Teatrinho. Era um filme, teatrinho. Isso não era nada para a gente. Mas você ali na hora estava desesperado. Na hora eu estava em pânico. Eu olhava eles assim, de bigodinho, assim, me olhando. Aí falaram assim, come on, open. Aí abriram a mala. Não tinha nada. Só o travesseirinho. Aí eles falaram, what is this? Eu falei, my personal pillow. Não, antes eles estavam me apalpando. Aí eu falei, I'm very famous in my country. Eu sou muito famoso no meu país, para o pessoal saber com quem. Mas eles cagaram, não estavam nem aí. Aí eles falaram, what happened? Eu falei, my personal pillow. Aí eu quis contar a história, que é aí que eu dancei. Porque eu falei assim, my house keep love me. Aí eles olhavam assim, e eu contando. And when I go to my house, my house keep give me to my personal pillow, he's there. Aí eu comecei a cagar todo o inglês. E você fez uma coisa horrível, que foi ela me deu isso. Isso, isso. E quando... Poderia ser ela a traficante. Exatamente. Eles devem ter achado que aquele travesseirinho era o seu personal pillow, que era o seu... Era o tráfico de droga na língua. E era o personal pillow meio gay, porque era verde e rosa, de babado e com aplique. E é feito por ela, mineira, aquela coisa listradinha, verde e rosa e branco, sabe? Muito bonitinho. Aí eles... Aí pegaram o estilete. Eu falei... Come on. Aí eu falei... Chama... Misses. Aí eu achei que eles... Eu achei que eles... O que eles fizeram assim, eu achei que eles iam me dar uma cortada. Eu estava ali rendido, mano. Brasileiro já achou assalto, né? Não, a gente não desconfia, a gente acha. Aí ele... Aí eu... Aí eu... Misses. Misses. Misses, venezuelana, tu queria? He's not here. I just fell apart. He's not here. He's not here. Sei lá como é que tu fala. Aí eu... What's happened? I don't have nothing. Aí eles falaram... Pegaram o negócio e falaram... Sabe aquela trilha sonora? Sim. Pegaram o travesseiro. Come on. Take the pillow. Aí eu falei... What? Pillow. Aí eu falei... Meu personal pillow. Eu nem usei personal pillow. É porque na hora que eu estava despachando no Brasil, ela falou assim para mim. No check-in ali. No check-in. Você vai de executivo, tem um monte. Poxa, vamos te dar... O que não falta é travesseiro. Ah, por isso que você despachou o travesseiro. Aí eu tenho que lembrar disso. Ainda bem que eu lembrei. Aí eu botei na mala, vazia. Entendeu? Daí a desconfiança deles. Porque eles devem ter visto alguma coisa. É, se você tivesse levado para botar na cabecinha, como bem lembrou, bem queria ela. Se eu tivesse na mão, eu acho que talvez não tivesse problema. Eu botei na mala vazia. O que é que leva? Uma mala imensa, que dá uma pessoa... Um travesseirinho. Era um por um que eu já estava de olho. Aí, bom, aí eu já estava sem cueca. Eles tiraram a minha cueca. Você ficou pelado, pelado? Ficou pelado. Tive que baixar. E eles... Assim, eu falei. Aí que eu falei, I'm very famous. Depois ficou dúbio, né? Porque não sei se eles estavam me apalpando e eu dizendo, I'm very famous. Não sabia se era pela palpada ou... Depois é que eu fiquei... Eu falei, será que ele entendeu errado, né? Porque eles ficaram meio... Tudo que eu falava, eles... Caramba, não tinha um celular para falar, não tinha nada. Naquela sala, assim, botei a cueca, porque eu também... Porque brigar pelado é muito chato. Brigar pelado é desagradável. Humilhante. É humilhante. Fugindo do estilete pelado, né? Aí eles falaram, vamos ter que cortar. O travesseirinho. Aí eu falei, ok. Aí eles cortaram, claro, que não tinha nada. Saiu aquela espuma branca. Aí eu falei assim, my personal pillow. Aí eu olhei... O poqueiro mataram ele. Sabe quando é desenho animado, que tem aquelas listras, que fica tudo ao contrário, tudo rasgado? Sei. Sabe, parecia efeito especial. Horrível. A travesseira ficou todo cortado, saindo daquelas coisas. Aí eu fiquei arrasado. Fiquei uma pilha de nervos, né? Porque eles estavam armados e eu tinha me fechado ali naquele lugar. What do you want here? Eu falei assim, I want to buy here. I want to... Eu quero comprar. Eu falei, I want to buy. Aí eles viram que eu ia comprar, né? Eles ficaram assim, conversaram. Ah, porque além de tudo, nem o lugar que eu ia ficar eu declarei. Tudo contra mim. Todos os indícios, né? Todos os indícios. Alguém me deu isso aqui, uma mala vazia. Eles falaram, onde você vai ficar? Ficavam perguntando. Eu falei assim, I live in here. Tudo ao contrário. Eles estavam certos que havia alguma coisa, porque eu não tinha escrito a entrada do meu endereço e não tinha também... Tinha aquele travesseiro suspeito, naquela mala imensa, que era praticamente a mala da Sala Bienná. Aí veio a Venezuelana. Foi minha sorte. Aí ela entrou, falou, Senhor, tudo é decidido. Aí eu falei, sim, olha que você estava, íntimo dela agora. Você sumiu, me deixou aqui com esses dois. Aí ela, não, Senhor. A minha sorte é que o Arnaldo, meu amigo, estava lá fora e ela tinha... Alguém falou para o Arnaldo, não sei se eu sei que ela veio. Aí ela falou assim, o seu amigo, eu falei, o Arnaldo está aí e tal. Aí eu falei, Arnaldo. Aí o Arnaldo entrou, muito esperto, já sacou que eu fiz cagada, porque ele já me conhece. Aí falou, olha, não, aqui, eu falo em inglês. Eu falo em inglês, mas ele tem problema aqui. Aí eu falei, sim, aí ele disse, ok, e aí eu falei, ok, eu falei, aqui, aí ele disse, ok. eu falava tudo errado, eles entendiam. Acho que eu deixava eles nervosos. Eu amei que é o inglês muito dramático. Não, mas eu estava ali, eu estava em situação de, eu estava em uma situação deplorável, tinha as calças caídas, tudo. Aí levantei as calças, e quando eu saí, a venezuelana falou, senhor, senhor, olha, o que te espera? Eu olhei, eu falei, bom, agora eu vou morrer, né? O que mais vai acontecer? Pessoal público de Minas, rapazada de Minas, que eu amo, esperaram. Para tirar foto? Para me aplaudir. Aí eu voltei com ela, e eles, e todos eles me aplaudindo, mandando beijos, Diogo, Diogo. Aí eu fiquei assim, olhei para os guardas, assim, né? Dei aquela olhada para eles, final, como que diz? Está vendo? É.